Olá, bom dia pessoal, sou o Didi Aguiar, estamos aqui na equipe Amazon Report para vocês. Hoje dia 6 de novembro. As coisinhas um pouquinho melhorzinhas, a gente tem a Ásia caindo 0.0, tem a Europa subindo 0.0 também. O S&P 24 está subindo 0.33, então... Mais ou menos remediadinha a coisa, mas a gente tem muita coisa sem tendência. Então vamos começar a dar uma olhadinha, a gente ali no Xangai, a gente soltou agora uma figura ali que parece mais um Hangman do que um Hammer. Então bota um certo medinho, o negócio aqui é a gente conseguir se desprender dessa linha, botar o óculos aqui porque ancião é fácil. A gente precisa se desprender de 21,34 para a gente romper esse Ocoi invertido e conseguir dar um gás inclusive para o nosso avalho, para o nosso mercado. Por enquanto perdido, não tem nada para acontecer, eu acho que não vai a lugar nenhum. Falando de Nikkei, uma coisa bem parecida, totalmente sem tendência, amarradão, não voa a lugar nenhum. Pequenas oscilações, não promete exatamente não acontecer nada. No DAX, não sei se dá para ver, eu vou aumentar bastante aqui para a gente tentar, talvez dê para ver daí. A gente tem um canal de baixa bem claro ali, a gente está tocando por baixo perfeitamente essa resistência. Cotações acima de 73,82 são muito bem-vindas pelos comprados, próximo número é 7.450. Por enquanto, ganhando de leve uma tendência a gente compra, então a gente começa até a querer se animar, talvez seja um pouquinho de querer se animar realmente. Mas se romper ali, a gente tem que dar uns pulinhos mesmo. Falando de Londres, também meteu uma barrinha positiva, legal, o número da desgraça continua assinando aquele 5.750. Está legal? Enquanto para cima de 5.866, a nossa busca é 5.886. Eu acho que o mercadinho está querendo dar melhorada, não temos tendência nenhuma, então ele pelo menos deu a melhorada porque ele deu uma rabiada para cima, porque ele vai ficar batendo para cima e para baixo mesmo, e essa última agora foi para cima. Então, melhorante, mas nada significativo também, totalmente perdido, pessoal. Então não tem nada para acontecer nesses caras. Vamos falar de Nasdaq, soltou uma barriga positiva, sem nenhum significado especial, não tenho tendência, é a mesma coisa. Sou perdido na compra no Nasdaq, preciso ganhar 30.37 e não posso perder 29.60. Está legal? Também querendo encher o saco nessa falta de tendência. O Tim Tones, eu botei o Tim Tones bem aqui, talvez dê para vocês dar uma olhadinha. O meu medo é que a gente venha formar esse ombro, cabeça a ombro que tem colocado aí, que começa mais ou menos dia 2 do 8, quem quiser dar uma olhada, faz o primeiro ponto do Neck Line a dia 5 do 9 e agora estaria de novo construindo outro ombro. Então isso aí coloca o medinho. Por enquanto eu estou com tendência ali e dei uma compra. Então é um mercado que está meio esquisitinho, querendo comprar, soltando figuras de seguro por aqui. Não me parece que a gente vai perder essa faixa de 13.41, de 13.000 não. Parece que a gente vai ter muita enrolação acima desse número aí, isso sim. Ok? Então a gente não pode perder exatamente esse 13.040, tá? 13.000, deixa lá. O nosso S&P. A gente ali perdeu um Três Montanhas, não cumprimos a figura inteira, não cumprimos a figura inteira. Estamos ainda debaixo do suporte do canal onde a gente estava andando. Não tenho tendência nenhuma, sou perdido na compra, o mercado não vai parar nenhum. Levemente para o alto, mas sem muita esperança. Hoje a gente vai falar do DI17, tá legal? Ele está amarradinho também, perdeu ali a tendência e a gente está vindo para a comprinha. Então meu amigo, romper 8.58, 8.66 é o próximo número, sem pedir licença, tá legal? Então cuidado porque a gente está se arrumando aí, quem sabe, numa comprinha aí. Com o P.8.58 é o número chave da coisa. Nosso dólar comercial não adianta mais falar. Eu queria inclusive dar sugestão ao governo que ele pudesse indexar o dólar ao pouco e deixar a nossa economia corporizada. E acho que as coisas ficariam um pouco mais fáceis. Mas sem ser isso, a gente tem aqui o dólar totalmente perdido, não vai alugar nenhum. Feito pouco, pra mim não vai alugar nenhum. Não tem tendência, não vai acontecer nada. Dólar futuro, nada de nada, nada de nada. Desculpe, mas não tem nada pra se falar, não vai acontecer nada. O nosso IBOV, agora o nosso número de rompimento dentro daquele canalzinho de baixo que a gente estava alcançando para romper, era 760 ontem e hoje é 58,670. O número caiu um pouquinho, obviamente. E embaixo eu não quero a perda do 57, 130, tá? Estou perdendo tendência, estou sem tendência, né? Perdidinho na compra, quer dizer, eu não tenho grandes impulsos, não. Eu tenho uma mexida assim pra cima, nada mais. Nosso índice futuro, 59,180, com 56,830. Enche, sabe, estamos começando a perder a tendência. Estou perdido na compra também, tá? Nossa Petrinha 4, uma barra maravilhosa, né? Depois daquele spinning top. Eu posso dizer que além do engolfe, a gente tem aí também uma formação que seria um doji Star Reversal. Então, o número hoje, que ontem era 21,22, se não me engano, hoje é 21,17. Porque o canal é levemente cainte, em termo técnico, né? Então, esse número hoje é 21,17. Já estamos acima dele, muito bom. E a gente tem como resistência desse canal alguma coisa aí na faixa do 22,30, tá legal? O que que não tem de bom? Nós temos a agulha de venda, né? Não temos tendência, metemos essa barrona de alto. Então, o candle pode estar antecipando uma recuperaçãozinha do papel. Por enquanto, aqui, nesses gráficos, nos gráficos e nos detalhes, eu estou feio, estou bem todinho, sem acontecer nada neles. Nossa valizinha, aquele ombro-cabeça-homem invertido, que não é mais o ombro-cabeça-homem invertido. Mas, se romper o 38, a gente vai se abraçar, tá legal? Está se formando devagarzinho, querendo entrar a tendênciazinha de compra de nada. Está começando ali, sem ninguém perceber, por trás da moita, metrô, tendênciazinha de compra, tá legal? Enquanto, para cima de 36,67, meu objetivo é 37,33. Daí, para cima, meu irmão, é o 38, e lá para cima, foguete. Tá legal? Mais oportunidade do dia, a gente comunica vocês aí. Um abraço só, tchau, tchau. Eu queria também fazer uma pergunta. Por que que aqui no Brasil está tudo bem? Isso é uma pergunta para os fundamentais. Por que que no Brasil está tudo bem? Lá fora, que está todo estrago, etc e tal. E o que que os gráficos de lá, os índices lá, estão todos mais ou menos no bolso de raiz aí de 3, 4 anos. E aqui a gente está afundado assim. Vamos pensar nisso, pessoal. Bom dia.